Eu sou a Peppa! Adivinha quem chegou pra brincar com vocês? É a Peppa! É a Peppa! Quem é rosadinha e está sempre bonitinha? É a Peppa! É a Peppa! Quem tem uma família divertida e animada? É a Peppa! É a Peppa! Quem tem uma turminha fofinha e agitada? É a Peppa! É a Peppa! Quem cantar e dança e é sempre engraçada? Sou eu! Venha brincar com toda a turminha da Peppa! É da Estrela!